Bom, ano passado, o Ministério do Desenvolvimento e Indústria de Comércio, o MDIC, e o Ministério da Cultura, o MDIC, lançaram o edital para apoiar arranjos produtivos locais na área de economia criativa. Esses arranjos produtivos locais, chamados APLs, eles foram direcionados de modo que cada unidade federativa recebesse apoio para um APL. Bem, abriu-se o edital e nós tivemos uma série de candidaturas. Aqui no estado de Goiás, nós tivemos dois projetos encaminhados e os dois foram aprovados. No frigir dos ovos, alguns poucos estados conseguiram aprovação de dois, se não me falha a memória, um estado recebeu apoio para três APLs, para três arranjos produtivos locais. O nosso arranjo produtivo local dizia de um arranjo na área de audiovisual e games. E nós demarcamos Goiânia como um ponto fundamental de desenvolvimento. juntamos algumas empresas do segmento da economia criativa, principalmente empresas relacionadas à produção audiovisual, áudios coletivos, escritórios de design, desenvolvedores de games. E nós montamos um projeto que prevê a instalação em Goiânia de laboratórios multiusuários de produção audiovisual. O MDIC, que é o Ministério de Desenvolvimento do Comércio, deve começar a trabalhar com os arranjos produtivos ainda esse semestre, na montagem de um plano de ação que configurará nas alterações de políticas para o segmento de cinema, audiovisual e games, do mesmo modo que ele nos permitirá implementar esses laboratórios e uma força conjunta, principalmente para a ampliação de performance de produção audiovisual no estado de Goiás. Nesse sentido, nós temos alguns parceiros já em pleno desenvolvimento, inclusive em produções coletivas. A semana que vem, em São Paulo, acontecerá o ConKids Inovação Festival de Audiovisual e Transmídia, produtos transmídia voltados para o público infantil. E nós estamos alinhados e coordenando esse APL em audiovisual e games. O Mídia Leve, portanto, sedia e coordena esse APL. Nós trouxemos para mostrar o potencial de produção aqui no estado, o trabalho da professora Rosa Beirardo, professora da Faculdade de Artes Visuais, diretora de cinema. Ela tem desenvolvido uma série de animações que têm como morte a vida da nossa tortisa maior, e eu trago um desses episódios para a exibição, exemplificando o que o nosso APL tem trabalhado. Vamos então, o Cora Carolina, para a Rosa Beirardo. Cora Carolina, para a Rosa Beirardo. Eu era menina, bem pequena em nossa casa, certos dias da semana se fazia um bolo. O bolo não é para você, não. É para as visitas dessa noite. Levanta, Moringa! Essa pandorga caiu o tempo inteiro. Onde? Não fique triste, amiguinha. Vai passar logo. Ah, peraí. Tu e para você brincar. Aninha, sente-se logo na sua carteira para não atrapalhar a aula. Já que está atrasada, vai fazer a leitura da lição de hoje em voz alta. Abra a sua cartilha na página 23. É... O... A... A... Silêncio! Não é consigo que não sabe ler a liga. Me dê a sua mão. Me dê a sua mão. E você vai aprender a essa. Bate e lê seu texto completamente em sala de aula. Vá para cá. Me dê a sua mão. Você merecia. Isso é para o seu bem. Para você aprender. Se lê o que é bom. É seu lindo papilão. Obrigada. Bom, veja o que eu trouxe para vocês. O bolachinho da bisavô. Que delícia. Mas por que você está chorando? É que sempre que eu apanho, dizem que é para o meu bem. Só que eu não entendo. Eu também não. Nossa espécie, criança apanha muito. Para mim, a bolacha da minha bisavó e os doces da tia Orita, são o que me fazem bem. leverage. Vamos lá. Vamos lá. andsنا. Nossa espécie. Olha-no. Vamos lá. Olha, tudo muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você estácol Building. Você está. Ganzeo. Ah! Você está. É isso que dá criança de cara ouvindo conversa de gente grande. Dormiu na sala. Já pra cama. Agora eu posso comer o bolo todo. Mas antes aquela gente antiga era severa e ralhadeira. Peliscones, palmatória, criança não valia nada. Minha bisavó sempre contava a história desse prato azul-pombinho. Uma história comprida que deixou em mim lembrança inesquecível. Daniela, eu te mando esses dois pra senhora? Que bom! Esse prato é o último sem quebrar de uma coleção de 92. Está vendo esses desenhos de uma da área chinesa? Ele é doido desse castelo. Onde os pombos estão sobrevoando. Aqui morava a princesinha Luí. A princesinha Luí fugiu pra se casar com um bebê que ela amava. Mas seu pai queria que ela se casasse com um homem muito rico que Luí nem conhecia. E o que aconteceu com a princesinha Luí? Bem, o resto da história não está nesse prato. Nem consta no relato. Ficou os pratos já quebrados. Por isso, com esse prato tome cuidado. Uhum. O que aconteceu? O que aconteceu? Você quebrou um prato azul pombinho da sua bisavó. Uma relíquia de família. Não fui eu não. Eu nem vi o prato. Eu gostava tanto da princesinha Luí que morava nele. Estão vendo? Foi ela mesma. Por isso que chora de se enfreada. Essa menina é tão idiota que nem deveria ter nascido. Ai, ai, ai. Isso é pra que lhe sirva de lição. Um castigo de alta procedência. Criança no meu tempo não valia mesmo nada. A gente grande da casa usava e abusava de pretensos direitos de educação. Hoje tudo tomou uma outra dimensão. Nas minhas noites de autógrafos está sempre presente minha escola primária. Mas queira ou não, através dessas lembranças, volto a ser a minha, aquela em que ninguém acreditava. A gente grande da casa usava. 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 O que é isso?